O tempo pode ser um aliado, mas depende das expectativas e resoluções, também das iniciativas que a sua determinação assumir, apesar e contando com ele. Ele requer encaixes de urgência, relevância, significados e intensidade. É impaciente e só carrega consigo aquilo que lhe couber, na exata medida e velocidade dos seus instantes. O tempo não dorme, tem inquietações e desdenha da lerdeza daqueles que não se vestem de urgência. Sua audácia maior, ou disfarce, é vestir-se de quandos, quando puder, quando vier, quando souber, quando fizer. Seus passos são largos e renovados ao sabor do alvorecer. Tem tic-tac no peito, está sempre despertando a vida, urge por permanência e continuidade. É mesmo amigo ou inimigo, segundo as suas escolhas. Saiba-se, portanto, perceber-se mortal, e eleja o melhor tempo para dele emergir as melhores chances para todo hoje, como se a temporal fosse. Na seleção das urgências, verás, muito do tempo perdido em verdade, faz-se a permanência do que se é pelo contínuo presente, em seus anseios de realização e gozo, por singelos momentos, ou pela definitiva obstinação em se tornar permanência, o lembrança e pertencimento, em todo ensejo, oportunidade, estação, o lampejo. O tempo não resolve problemas, só os tira do pódio. Será uma grata satisfação contar com sua presença e opinião aqui ou no Facebook e Instagram. E aí Amém. Amém. Amém.